Organização Social Associações e cooperativas são o que chamamos hoje de organizações de base. Elas foram criadas a partir de lutas sociais de pessoas com interesses em comum. É importante saber que associações e cooperativas são categorias diferentes. Nas associações, as atividades sociais e representação política para defesa de interesse é uma das características mais marcantes. Reivindicar acesso à saúde e educação, apoiar a produção e a comercialização de forma coletiva são exemplos de atividades que podem ser organizadas por uma associação. Já as cooperativas possuem finalidade econômica. Um dos objetivos é facilitar o acesso dos cooperados ao mercado, realizando produção, beneficiamento e venda de produtos. Como item principal de diferença, cooperativas podem ter e repartir lucro entre seus cooperados. Já as associações podem apenas reinvestir na associação e em suas atividades. A associação ou cooperativa devem possuir um CNPJ, como se fosse um CPF, só que de uma empresa, uma estrutura física como um prédio ou uma casa, onde pessoas que fazem parte dessas organizações se reúnem e tomam decisões em conjunto. Além disso, existe uma representação dessas organizações composta por um conjunto de pessoas que assumem cargos como o de presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. É importante lembrar que tudo deve ser decidido em conjunto e por maioria de votos durante as reuniões, também chamadas de assembleias. É bom lembrar que as regras de funcionamento são estabelecidas com base em o Estatuto. O Estatuto é um documento que estabelece as regras que direcionam as ações das organizações, seja a associação ou a cooperativa. A reunião de pessoas que possuem os mesmos interesses, laços de solidariedade, o respeito e a confiança pode gerar um maior acesso a bens e direitos. Por isso, não adianta só criar associações e cooperativas. É importante que a comunidade, ou seja, todos tenham uma forte participação nas decisões e que todos os associados e cooperados se comprometam nas ações das organizações. A responsabilidade, o respeito e a cooperação podem fazer da associação ou cooperativa uma organização forte e que representa a comunidade, além de gerar benefícios para todos e solução para os problemas coletivos. Nós do IDESAM apoiamos a interação, os laços de confiança, pois entendemos que essa é a melhor estratégia para se conseguir maior visibilidade socioeconômica, política e qualidade de vida na sua comunidade. Legenda Adriana Zanotto